Olá! Tudo bem com você? E no vídeo de hoje, nós vamos estar costurando esse estojo com a técnica do crazy. Olha que coisa mais linda que ele ficou! Eu sou a Leila Solange, seja bem-vinda no meu canal. No meu canal, você vai aprender patchwork e costura criativa. E na aula, eu vou estar dando todas as dicas pra você fazer a técnica do crazy e montar o estojo. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E aqui embaixo nos comentários, tem o link do meu grupo do Facebook. Lá você vai poder baixar PDF dos blocos de patchwork das aulas que eu já dei, gratuitamente. E toda semana tem aula nova no canal. Vamos pra aula de hoje? Eu estou aqui com uma manta. Eu vou estar usando a manta R1. Eu cortei ela com 32 por 32, porque depois nós vamos estar refilando ela com 30 centímetros. Aqui, eu escolhi também os meus tecidinhos pra gente fazer a técnica do crazy. Eu escolhi cores mais escuras, olha, que combinem entre si. Vou estar escolhendo esta cor aqui pra ser a primeira, que eu vou estar costurando aqui no centro da manta. Vou deixar ela um pouquinho irregular. Deixei ela com as pontas, olha, desiguais, tamanhos diferentes. Coloco aqui, bem no centro aqui da minha manta. E vou escolher a próxima cor. Vou estar colocando este marrom. Coloco direito com direito. Aqui, nós vamos estar costurando nesse sentido. Então, o próximo vai ser nesta parte aqui. O próximo vai ser nesta parte. Olha, já fechei todo o meu quadrado. Aqui, a resina da manta está virado pra cima. Agora, eu vou no ferro, vou passar com um ferro a vapor aqui. E o tecido vai colar levemente aqui na minha manta. Já passei a ferro. Olha, minha manta está levemente colada aqui. Eu vou estar usando esta linha aqui de bordado. Vou querer que ela, né, a cor da linha se destaque aqui no meu trabalho. Já coloquei a linha na máquina. Agora, eu vou estar escolhendo o ponto que eu vou estar fazendo. Eu vou começar aqui pelo centro. Aqui é onde eu comecei o meu crazy. É onde eu vou começar o meu bordado. Aqui, eu cheguei, olha, no final aqui do meu desenho. Eu viro. Novamente, cheguei no final aqui, viro o meu trabalho. Olha só como está ficando aqui o avesso. Já terminei, olha, o meu bordado aqui. Eu fiz bem um bordado bem livre mesmo. Olha só como ficou o avesso. Agora, eu vou estar refilando esta manta e vou deixar ela no tamanho de 30 por 30. Agora, vamos pra montagem do estojo. Eu estou aqui com a minha base, medindo 30 por 30. Cortei o tecido de forro na mesma medida. Uma faixinha de 7 cm de largura por 12. Já passei a ferro, olha, já vinquei. Tenho esta daqui de 2,5 por 13. Já cortei o meu zíper. Eu corto ele um pouquinho maior que a minha base. E vamos precisar também de um cursor. Então, vamos começar aqui com a nossa faixinha. Nós vamos estar costurando numa borda e na outra. Essa estreitinha, nós vamos reservar ela. Depois, nós vamos usar. Esta daqui, nós vamos estar dividindo ela ao meio. Agora, eu vou estar reservando ela também. Agora, nós vamos pegar o nosso tecido de forro. Nós vamos dobrar ao meio. Deixar ele bem certinho. E vamos cortar e dividir ele em duas partes. Já dividi, olha, em duas partes. Agora, eu vou pegar a minha base. Vou pegar o meu zíper. Vou estar colocando, olha, essa parte aqui dos dentinhos é o direito do zíper. Eu vou estar virando ele pra baixo. Pra que sobre igual dos dois lados. Não precisa fazer marcação de meio, nada. E agora, eu vou estar passando uma costurinha de segurança. Aqui, nós vamos costurar o zíper com o calcador normal. Nós não vamos usar o calcador pra zíper. Agora, eu vou pegar uma das partes aqui do meu tecido de forro. E vou estar colocando, olha, o direito do tecido de forro com o direito do meu tecido. Da minha base. E vou sobrepor dessa maneira. Vou estar colocando os prendedorzinhos. E agora, nós vamos estar passando uma costura aqui. O mais próximo que o nosso calcador chegar do dentinho do zíper. Vocês vão ver que ele se encaixa aqui. Agora, olha, nós vamos virar o nosso tecido de forro. Vamos virar o nosso zíper. Aqui, a parte do zíper que nós costuramos. E vamos rebater a costura aqui. A gente já vai cortando esses excessos de as linhas. Olha só como ficou. Agora, nós vamos estar pegando esta parte. Vamos trazer. Se você quiser, você pode pôr o prendedorzinho aqui, olha. Só na parte da manta, que ele está alinhadinho. Vou virar e passar novamente a costurinha de segurança. O que nós vamos fazer agora? Acabamos de tirar assim da máquina, né? Vamos pegar a outra parte do nosso tecido de forro. Agora, vai ficar direito com direito. Vou alinhar bem certinho aqui, comecinho. Pode pôr as presilhas ou os clipes. E agora, nós vamos passar a costura prendendo o zíper aqui. Acabamos de passar a costura aqui, prendendo o zíper. Agora, eu vou virar. Aqui é o avesso, né? Vai ser a parte de dentro do nosso estojo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar o nosso zíper. Agora, eu vigo, olha. Essa aqui é a parte que a gente acabou de costurar. Vou deitar lá pra dentro. E vou rebater aqui o meu zíper. Nós acabamos de rebater, né? Prender o zíper, forro. Agora, nós vamos, olha, pegar o nosso forro. Abrir dessa maneira. Pegar o outro forro, da mesma forma. E vamos pegar, olha, o forro, direito com direito. Vamos alinhar, olha, bem certinho. A gente pode estar marcando a margem de costura. Pode ser um centímetro. Pro nosso forro, ele vai ficar menor que a nossa base. E aqui, nós vamos deixar uma parte sem costurar, pra gente poder desvirar o nosso estojo. E agora, eu vou estar fechando essa parte aqui do forro. Retrocesso no começo. Paro. Aqui, também, nós vamos, começa com o retrocesso, pra deixar reforçado. Então, aqui ficou a abertura do nosso forro. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos desvirar. Olha, observe, olha, que o forro, ele está menor que o estojo. Mas, isso vai deixar o nosso estojo com a parte de dentro bem bonito, o nosso forro esticadinho. Agora, nós vamos estar alinhando, olha, esta parte. E vamos estar colocando o cursor. Eu tenho um vídeo no canal que ensina como colocar o cursor. Eu vou deixar o card aqui em cima, pra você poder assistir. Coloquei a primeira parte. Seguro aqui com o meu dedo. Olha, já encaixou. Agora, eu trago pra cá, olha, tiro fora. Abro o meu zíper. E coloco o cursor novamente. Olha, está aqui. O cursor já tá colocado. Nós vamos deixar ele centralizar. Agora, eu tenho uma linha aqui da mesma cor, olha, que eu tô usando. Eu vou dar um pontinho do final aqui da nossa base. Nós vamos desvirar o nosso estojo. Olha, eu vou colocar minha mão aqui. Agora, nós vamos pegar, olha, a parte aqui do forro. Agora, nós vamos alinhar essa parte aqui do zíper e vamos marcar o meio. Aqui, pode dar um pique. Fazer isso do outro lado também. Do forro não precisa, porque nós já temos, né, a nossa costura aqui. Agora, nós vamos pegar essas duas faixinhas que a gente tinha preparado, vamos dobrar ao meio. E vou costurar ela apenas no zíper. Olha, só tá preso aqui no zíper. Agora, vamos fazer isso do outro lado também. Agora, a gente já pode cortar esse excesso aqui de zíper. Agora, o que que nós vamos fazer? Aqui, eu consigo ver o meio do meu zíper. Vou alinhar, olha, o pique que eu dei no meio aqui do meu zíper. Acerto certinho. Posso colocar um prendedorzinho aqui. Tô prendendo, por enquanto, só a manta. Agora, ajeito aqui o meu forro. Vamos deixar essa costura aqui aberta. Vou pegar aqui, ó, a linha de costura aqui do meu forro. Vou alinhar aqui no meio aqui do meu zíper. Observe, olha, que meu forro está menor mesmo que a manta, mas está correto. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou virar dessa parte e vamos passar uma costura aqui. Agora, nós vamos, pela abertura aqui... Nós vamos desvirar o nosso estojo. Olha, já abri o zíper aqui pra facilitar. Desviramos, olha, o estojo. Agora, nós vamos virar ele aqui, olha, duas vezes. Aqui, a gente tem que acertar bem os cantinhos. Já acertei bem, olha, os cantinhos aqui. Agora, aqui eu tenho um quadradinho de três centímetros, que nós vamos marcar a caixinha de lei. Eu alinho aqui, olha, bem certinho aqui o meu quadrado. E nós vamos marcar também a diagonal. Você pode estar marcando também com uma régua, olha, eu alinhei aqui três centímetros e três. E marco a diagonal. Você vai fazer isso nos quatro cantos e nesses quatro cantos também. Já fiz a marcação, olha, em todos os lados. Agora, nós vamos estar fazendo a caixinha de leite. Aqui, eu coloco a minha mão, olha. Nós vamos fazer dessa maneira, olha. Aqui fica alinhado e aqui também. E vamos passar uma costura na linha que a gente riscou. Retrocesso no começo e no final. Já fiz, olha, a caixinha de leite nas quatro partes. Vamos ver aqui como ficou. Olha só, o nosso estojo aqui já ganhou forma. Aqui, olha, se você não quiser fazer um acabamento com viés, você pode estar prendendo com pontinhos à mão. E não está cortando ela. E aqui está o fundo, por onde nós desviramos o nosso estojo. Aqui podemos fechar ou a máquina, ou com pontinho à mão. Acho que o pontinho à mão vai ficar mais delicado, nem vai aparecer que a gente desvirou por essa abertura. Aqui, eu vou fazer o acabamento com viés. Eu cortei quatro vezes. Você pode cortar com quatro centímetros de largura. Aqui está com oito centímetros. Vai ser... Essa medida aqui é um pouco maior, tem que ser um pouco maior que essa medida aqui que nós temos da caixinha de leite. Aqui, eu vou estar cortando e deixando uma margem de costura. Agora, o que nós vamos fazer? Direito da nossa faixinha, virado pra cima. Olha, eu sobreponho, deixo sobrar dos dois lados. E vou costurar aqui em cima da linha do que eu já tinha costurado antes. Dobro aqui o comecinho, dobro aqui novamente. Olha, o nosso cantinho já está pronto com o acabamento. Posso pôr um clips aqui. Vamos pro outro lado. Dobro. Dobro novamente. E olha, está aqui a outra pontinha já pronta. E agora, é só a gente rebater essa parte aqui. Olha só como fica um acabamento bonito, olha. E agora, ficou essa faixinha aqui que a gente costurou, bem estreitinha. Eu vou estar fazendo um acabamento aqui, olha, no nosso zíper. Vou dar como se fosse um nozinho aqui. Eu dei um nozinho. Agora, eu vou colocar um sobre o outro. E vou passar um pequeno retrocesso aqui, só pra prender essas duas faixinhas assim juntas. Ficou dessa maneira. Aqui, você pode deixar do mesmo tamanho, ou pode deixar desigual também. Vou deixar do mesmo tamanho. Está aqui o nosso estojo. Vou estar fechando aqui o fundo com pontinho à mão e já volto aqui pra mostrar pra você como ficou. E eu estou aqui, olha, com o estojo finalizado. Vou estar mostrando pra você como ficou. Vou mostrar o avesso dele. A parte interna, né? Aqui, eu finalizei ele com um acabamento de viés. Mas, se você ainda não tem prática, você tá iniciando ainda na costura, você pode deixar a caixinha de leite aqui sem cortar. Pode estar prendendo ela com um pontinho à mão e vai ficar um acabamento muito bom também. Olha só como ficou. Aqui, o fundo, eu prendi com um pontinho invisível. Aqui, eu finalizei, né? A gente colocou esse detalhe aqui, olha, no cursor, que eu acho que faz toda a diferença aqui, né? No nosso estojo. Agora, eu vou estar mostrando pra você, olha. Aqui, eu consigo colocar, olha, os meus lápis de cor, as minhas canetas, tesoura, régua, marcador, lápis, apontador. E ainda tem, olha, bastante espaço aqui. Se você quiser fazer pra guardar os seus lápis de cor, cabe muito lápis de cor aqui dentro. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do meu grupo do Facebook. Eu te espero lá no grupo. Lá, você vai poder baixar PDF dos blocos de patchwork gratuitamente. Toda semana, tem aula nova no canal. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e de compartilhar. E até o próximo vídeo. Tchau!